Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o TopeDragon Hoje estamos aqui para mais um vídeo de X1 Aqui no canal E hoje eu vou tentar tirar X1 com esse cara que me enviou um presente iStarks Vamos ver como é que é a dele Ele me enviou um presente, vamos ver o que ele me enviou Nossa mano, ele me enviou aqui O embrulho infernal Muito obrigada iStarks mano A gente virou pacas Hoje eu vou tentar jogar contigo Cadê? iStarks O nome dele Ah, ele não tá online mano Não mano Beleza E aí mano, tranquilo? Suave? Lógico que lembro cara Seguinte mano, hoje você vai topar tirar um X1 comigo mano? Tá gravando, diz oi pra galera aí Vamo lá, vamo lá Vamo lá Você joga desde qual temporada mano? Joga desde a 4 4 Joga desde a 5 É o seguinte cara, atualmente eu aprendi a fazer O fame gerado 90 graus Eu quero que você jogue pra ver se mais 90 graus tá bom E depois a gente vai tirar aquele X1 basicão, beleza? Oi, oi, oi Beleza Tá Bora, bora, bora Não precisa não mano, não precisa não Desculpa Se não vai lagar mais Beleza Vamo lá então E galera Pra quem quiser jogar comigo, só me adicionar aí Se meu grupo tiver público, aproveita pra entrar, beleza? O Belly Ninja aqui aproveitou a chance Não, dispersou Entra Chega aí na Dragon Land mano Aqui o bagulho é insano de pesado Chega aí Meu ping tá Meu ping tá É mano Eu tava treinando um pouquinho os 90 graus velho Mas assim só Eu vi que você tá jogando criativo Você tá jogando bem mano É, eu tô jogando bem mano Bem mal Pra quem começou pra... qual season você começou não? Cinco Ah Cê joga bem mano Tá bom Pelas coisas né Sim Pra sempre dá pra melhorar Então vamo lá mano Deixa eu aqui dar uma reiniciada na ilha Uma reiniciada básica E é o seguinte Vamo lá Eu quero que você veja como é que tá o meu 90 graus Chega aí Tá Vamo lá, vamo lá Ó, primeiro eu começo aqui com uma escadinha Aí depois a minha escada deixa a parede E aí já vou pro 90 Aí assim Nossa Caraca também Coloca a função pra me mexer no mapa pra te mostrar como que eu faço no 90 graus Beleza Deixa eu dar aqui a permissão Tá 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 à vontade Ó, 90 graus é assim ó Deixa eu ver Ah, é o que eu gosto de chamar de estilo torre né Uhum É, 360 graus De esse jeito aí sobreviver mais rápido né Sim Mas eu acho mais difícil Mas eu acho mais difícil Mas não sei porque velho Eu acostumei muito com esse aqui ó Aquele lá eu vi do Sebastian né É mano Não, mas tá certo não Mas tá certo esse aqui Eu faço assim ó Quando eu subo build eu faço assim ó Deixa eu ver Mas eu também sei fazer desse seu jeito aí ó É tipo Uma parede Depois um Duas paredes Depois uma escada É que eu esqueci como que eu faço Eu esqueci como que eu faço Mas eu faço assim também Eu faço assim ó Começo assim ó Começo a dobrar a escada assim ó Aham Assim ó Agora foi ó Eita Enrolei Aí já tá tentando algum clã? Não tô mano Não passei em nenhum velho Alguns que eles me ofereceram Pra fazer o teste Só que eu não passei em nenhum mano Você quer entrar no meu mano? Não mano Eu acho que eu quero treinar mais um pouco Antes de entrar num clã mano Cheguei nessa conclusão velho Ai JP tá com VBucks mano Eu queria muito aquela pá da visão né mano Muito linda Não sei se você ouviu o barulho A pá visão Você viu o barulho dela? Pá visão Mano muito linda A pá visão lá da renda do... Quanto que ela tá mano? Quanto que ela tá Diz aí? 800 Ixi mano Se é que se eu comprar pra ti Eu não vou ter dinheiro pro próximo passe velho Dinheiro não né? VBucks Mas mano Fica suave velho Algum dia mano Eu vou distribuir pra gente pra sub mano Vou lembrar de tudo mano É nóis viu mano Vou... Vou dar... Vou dar mano Entendeu? Mas é que agora não tá dando a mão mano Desculpa mesmo velho Eu tô ligado Fica tranquilo Tá Então vamos tirar o x1 basicão? Bora Me ajuda a destruir esse bagulho aqui Beleza Nossa mano Você vai me dar um coro tão grande Veio Não fica tranquilo Eu vou pegar leve Acabei de chegar na escola mano Acabei de... Não... 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 Seguinte... Não quero que você pegue leve não hein mano Vem com tudo mesmo e assim que se faz velho Assim ó É né Fazer o que? Só vem mano Eita Caraca Como você editou tudo isso aqui velho É mano Você tem que treinar... Eu não sei se você já viu Você vê mano o grau? Verde mano Nossa parece que ele já construiu editado o bagulho mano É mano Tem que ver os vídeos dele e entrar nos mapas de edit dele mano Eu fico entrando nos mapas de... Mesmo quando no mapa de edit dele Ele que criou os mapas? Aí eu fico treinando Aham Nossa Os mapas de edit dele Aí eu entro e fico assim Bom no edit Tá certo Então vamos lá Quais serão... Quais serão nossas regras? Vou colocar aqui 10 minutos Todos Quer colocar pump azul e subir azul? Quantas armas? Mais ou menos Vou colocar pump azul e escalendar então mano Tá e você escolhe Você quer pump ou AR? Pump ou sub, sei lá Eu curto mais sub Vai, trap? É... Não, não Não, beleza Não, tá Não Não, preocupe Quero um bot aqui Instantâneo Deixa ligado Ah mano, meu deus Meu deus tá cagado Que tristeza Ó, vai destruir as coisas aí Enquanto eu vou criando uns baús aqui Tá Ô JP Oi Você colocou pra editar no... Você coloca... Você edita no qual? No bolinha, mano Ó, uma dica pra você mano Em vez de você editar no bolinha, edita no de correr, velho No de correr Você melhora muito o desempenho No de correr Eu edito no de correr, ó Ó como eu edito Isso ajuda... Ajuda muito na build, mano Vai que tá querendo mandar uma edit rápida, sei lá, né, mano? Aham Eu edito no de correr, aí eu coloco pra... pra padrão, pra correr Padrão Beleza Eu vou criar nossos baús Já criei, João Eu vou colocar... Pump... Pump e Sub Mas a Pump e a Scar lendária, mano É que tô acostumado a jogar muito de AI, hein? Tá bom, vai Pode pegar aí a Pump e a Sub Eu vou pegar a Pump e a Scar Olha, eu posso pegar a Pump e a Tambor? Ah, sei lá Se quiser pode escolher Então eu vou pegar Cada um gosta do jeito de jogar Beleza Eu gosto de jogar sim Vou iniciar o jogo Beleza Bora lá Caraca mano, tô muito feliz que eu tô jogando com você, velho Você é a terceira vez, velho Depois você passa lá no... Depois você vem e apoia na loja de itens, ó Já tô apanhando, mano Ah, isso sim, velho Aí representou Então bora lá Faz aquele negócio assim Isso, assim mesmo, assim mesmo Assim, ó Vem Caiu Ah, tá Já fez aqui Vamos saber Vamo lá Você edita? É dita, é dita Beleza Eita Não gosto de correr deu Oh, caramba Boa Foi lá mano É que você foi pra jogar normal Eu joguei Ah, assim mesmo É assim mesmo Eu não estou esperando ganhar, viu Que? Eu não espero ganhar, viu Só fica suave Não, você vai ganhar Solta fé mano Você tem que vir a estar mais em você, velho Que você acaba ganhando o jogo O que é que eu espero? Não hype pra você subir? É porque eu tô lagado, mano Mas pode ir Não, eu espero Não, eu espero Olha isso Eu tô ligado como que é lagado, mano Eu jogo muito ruim Na internet era um cocô, velho Eu jogava só lagado, mano Eu jogava só lagado, mano Meus amigos dais Pessoal eu do grupo Por causa da que eu jogava lagado Nossa, bicho Eu jogava sozinho Nossa, mano Que amigos são esses, velho Que qualidade, mano É que eles ficam jogando mais campeonatos, entendeu? Aí se a gente perder, entendeu? A gente pode digitar desclassificado E aí... É um pouco maior Nossa Eu sou já aqui, né mano? Com esses telhados Só já aqui, né mano? Enche saco de telhado Caraca, já tá no line, mano? Caraca, já tá no line, mano? Boa Gostou alguma coisa aí da loja? Dessa loja, sinceramente, não gostei muito de nada não, mano Só envelopamento infernal, mano Que eu ia comprar, mas o inscrito me deu, mano Pô louco Aí é um merd Eu nem pedi, mano Eu gostei muito, mesmo Eu gostei Eu gostei muito daquela Da piraqueta, mano Daquela Muito linda, mano Meu Deus É, mano, ela da hora, mano Só que é caro É porque, ó Eu só não compro Eu acho que vale a pena gastar em picareta, tá ligado? Tipo, tem que ser uma picareta também Nossa Mas eu já tapei Já tapei depois, mano Cê vê, velho O barulho dela é muito gostosinho O barulho é satisfatório Como foi que a foice E o... Ai, ai, ai Ai, ai Vai surgir aqui Pessoa jogando bem, mano Ai, JP Oi Que que eu te treino a fazer esses bagulho? Tipo, 90 graus e tal Te ajudo, mano Se você depois quiser Quando eu terminar o vídeo Que eu ajudo, velho Cê joga em qual plataforma? PS, velho PS? Mas cê edita Cê edita no... Analógico, né, mano? Não disparei Uhum Ai eu coloco pra correr padrão Padrão? Tipo, correr sozinho É Tem como correr padrão Nossa Nossa Cê nunca pôs correntão Ah É É, é infinito Quando eu tô tipo Vai, eu tô off Fica correndo só sua personagem Toma aí, mãe Já vou Ai não Meu Deus Ai, JP, qual skin que cê gostou mais nessa temporada? Pera aí, mano Tá Caraca, mano, cê sempre tá no raio, velho Mano, ele tá no raio de correr, ele muda muito Aí tá Agora eu mosquei Camila Não tenho a melhor ideia Não viva Camila Pode avessar Ai, ai É Isso é tudo Vai, mano Pode me finalizar, velho Não, vamos continuar com a mesma vida, velho Continua com a sua vida e inicia tudo Não, 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 não Vai, vai, vai Eu caio tudo, mano Beleza Ó o lag mano Mas não é por isso que eu to perdendo mano, por falta de habilidade mesmo. Não, você ta perdendo por causa da internet né mano. Internet eu to ligado como eu quero jogar lagado. É muito chato velho. Na hora que tipo, ó um exemplo vai, eu to correndo, ai do nada tipo, ai aparece, eu construo aqui, ai aparece que eu já caí tudo mano. É mal triste mano, internet lagado é... Realmente, é uma coisa triste. Não, pode continuar, pode continuar. Não, tem que subir aqui não deu. É mano, ai da pra sustentar muito velho. Calma. Calma que um dia você vai... Mano, JP uma dica que eu te faço velho. Sempre ver vídeo de cara gringo mano. Sempre. 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 As dicas, inclusive mano. Eu to bom assim, no meu dia de vídeo assim, bom, porque antes ninguém gostava de jogar comigo mano, meus amigos. Eu era tipo o que o excluído do clã. Eu nem tenho clã. É... Não mano, é só você entrar velho. Se você quiser você pode entrar no meu mano, tem bastante vaga aberta. Se quiser, é só falar. Tem que fazer aquele teste lá também mano, de fazer x1 com cara. Sim mano, mas... Mas tipo, eu acho que o x1 é comigo mano, pra entrar. Não mano, mas ai você pega leve ai... Não vou ter 100 gigas realmente de entrar mano. Não velho, mas tipo, eu vou te... Tipo, eu vou te treinar pra entrar no cão, entendeu? Tipo, você vai pegando um pouquinho as manhas. Ai quando você estiver preparado. Quando você falar que está preparado, a gente... Ai é só você entrar no cão. Mano, você sabe muito mais velho. Eu erro todos os tiros mano. Olha isso mano. Ai. Já perdi. Nossa, agora acertou uma... Agora acertou uma balita hein. Pelo amor de deus. Tirou todo meu shield. Cê já tá tirando toda a minha vida já. Ai já passei, subiu ó. Cê viu eu já potei. Quando você subir assim... Cê coloca sempre... É... Chão e... Pirâmide velho. Entendeu? Cê não pode tipo, dar muita cara. Porque se der muita cara... Vai acontecer a mesma coisa que você fez agora... Cê fez... Que eu fiz com você, entendeu? Cê vai levar uma bala de... Pode levar 200... Sei lá. Pelo amor também. Entendi. Cê quase me matou mano. Só dei 100 mano. Não mano, cê tirou... Não, com aquele shield lá cê me matou. Ai cê me deu 3 balas de tambor. Cê me deixou com 30 de vida. Mano, cê joga muito velho. Cê joga demais mano. Mano, cê tem que ver meu outro amigo velho. Pelo nome de deus mano, meu amigo. Meu outro amigo joga demais. Meu amigo nem acreditou que eu tava jogando com você. Eu falei que eu tô jogando com o JP. Calma aí, eu tô jogando no lado do jogo. Ai ele tá falando... Ele tá lá na party. Quer conversar com ele? Cê entrancou? Não mano, é o que eu falei velho. Eu acho que eu ainda preciso treinar muito antes de gente. É em qualquer clã velho. Mas fio, uma pessoa precisa treinar né mano. Pra cê ficar mais ou menos melhor. Não, melhor você é né mano. Mas tipo... Pode treinar o nosso clã velho. Com qualquer pessoa do clã. Tipo... Quando se não for inscrito, se for inscrito. Meu amigo te vê. Acabou mano. Parabéns velho. Parabéns mano. Joga muito, joga muito. Ou eu que sou muito noob. Mas eu acho que você joga muito mesmo. Quero chamar squad? Toma mano. Agora a gente vai encerrar o vídeo velho. Vamos encerrar aí o vídeo mano. Valeu. Então galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Avalem, curta, compartilhem. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Se despede aí ninja. Valeu galera. Então é isso. Valeu. Obrigado. Tchau.